Música Vamos, 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 vamos embora Vamos, 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 vamos embora Power dance tá aqui, se me dita ali, puro gosto aqui Isso é power dance, você não sabe já Tá bebendo muito, tá fuma muito, tá fuma muito Mãe, é, pra fazer bem no peito, é, pra fazer bem na saúde Mãe, é, pra fazer bem no peito, é, pra fazer bem na saúde Tem-se que tomar o lei, lei, lei que tu tens que tomar o lei Calça Lei, 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 lei A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.